É o Minopasa e a Brise pra mais uma cantoria Nos nossos queridos fãs e a nossa trova aprecia Uns assistem nós de noite, outros assistem de dia No interior e na cidade e a nossa finalidade é transmitir alegria É transmitir alegria, sino embaixo o que tu diz Sou a Brise, Caroline, na trova sou aprendiz O momento é delicado, que vive o nosso país Logo tudo vai passar e o nosso povo vai voltar a sorrir e ser feliz A sorrir e ser feliz Que volte à normalidade E que o nosso povo tenha trabalho e dignidade Que seja muito feliz Toda a nossa humanidade Na mão de Deus se segura E nós vamos ter fartura É muita felicidade A promessa não atrasa É preciso que nós deixe Deus entrar na nossa casa Que os anjos nos visitem Que cheguem batendo asas Que ilumine o universo É o que pedimos no verso A Brise, Ionino, Paz A Brise, Ionino, Paz Através desta canção Estamos pedindo a Deus Que mande uma benção De saúde, paz e amor Pra nossa população Só Deus pra nos dar guarida Já perdemos tantas vidas Que dói nosso coração Que dói nosso coração De pedir a gente não cansa Deus abençoe o idoso O jovem e a criança Nós estamos confiantes Logo vai haver bonança E digo nos versos meus Na medicina e em Deus Depositamos confiança Depositamos confiança Que tudo vai melhorar Vamos fazer nossa parte E vamos colaborar E os nossos queridos fãs Trovando eu quero abraçar Gente velha e gente nova Pedimos pra Deus na trova E Ele vai nos ajudar Ele vai nos ajudar Com a ajuda do além Para todos nossos fãs Peço uma benção também Obrigada a vocês Por nos querer tanto bem E Deus vai nos dar auxílio Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém O Pai, do Filho, do Espírito Santo O Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém.